Você está em um enigma, primeira dica é o lugar que a gente come, onde que a gente come? Aonde? Na mesa, procura ai, procura ai, procura ai, vem embaixo de alguma coisa, tem embaixo de alguma coisa daqui, beleza, não, não é isso não, isso daí é essa parte também, só que eu vou fazer, terminar de fazer, vou procurar aqui assim, daqui ó, tem embaixo de alguma coisa, não é papel, está aqui, está embaixo de alguma coisa, está lá, está em uma aliança, estar em um lugar que molha as minhas bonecas, onde que fica? É que eu vou ter um lugar pra ver de novo. Muita dica, meu Deus. Estar em um lugar que o meu pai abaixa os filmes. Baixa? Abaixa os filmes. Abaixa os filmes. Abaixa os filmes. Tu bota baixa, Júlia? Certo? Fale. Certo? Certo? Certo. Certo? Eu escrevi meu nome aqui, gente. Ai, gente, que bonso. Muito lindo. Estar em um lugar que fica nos meus biquinis. Onde fica? É o único. Bora, bora. Procure. Eu acho que é. Certo. Procure, mãe. É aí que fica o biquinho. É. Tá aí, tá bom? Pode falar. A outra é a pista. Se tu achar, você vai ter que ler a pista primeiro. Achei! Ler a pista primeiro que tá aí dentro. Tá. Aí eu não tenho mais pista, né? É. É. Ler a pista primeiro. Ler a pista. Ler a pista primeiro. Não. Primeiro ler. Vem aí, com a mãe. Esse é o seu presente, mamãe. Feliz dia das mães. Agora, ver o presente. Tá gravando pra mostrar não. Vem aqui meu gravador, eu acho. Quer falar? É um durac escrito aí, eu acho. Esses durac é tudo. Eu consigo abrir. Pega esses olhos, por exemplo. Olha a coisa. Tem um pacote dentro do outro. Agora vê. Gente, eu acho que é uma... É assim que é muito. Parece. Relacionada ainda, mãe. Pode falar. Deixa puxar pra frente, né? Puxa pra frente. E é. Ih, caralho. Que lindo. É eu mesma aqui. Que lindo, filha. Ai, que bonitinho, mamãe. Amei, filha. É um cordão. E tem um aqui. Ela que falou que é a nossa bonequinha. Ai, mamãe. Olha, gente. Que coisa mais linda. Cadê a bonequinha? Que lindo, filha. A mamãe já vai botar amanhã. Bota no dia das mães. Amanhã. É o dia das mães. Amanhã. É o dia das mães. É amanhã. O dia das mães tô falando. A festa. Pra ela é a festa. Ai, filha. Que lindo. O dia das mães da Gelina é segunda-feira, né? Lindo, lindo. Bota, bota, bota. Quero botar. Bota. Muito lindo, filho. O dia das mães pra Gelina é segunda-feira. Só tu quer botar festa na escola dela. Bota aqui pra mamãe. Consegue botar aí, Viviana? Sim. É igual o meu de abrir. Vou botar aqui pra minha casinha. Que jeito. Vai, bota na mamãe. Pera aí. Mãe, esse cabelo tá tapando. Pera aí. Mãe, tira o cabelo, por favor. Vai. Vai ter com medo de soltar de nada o negócio. Solta não. Não? Se eu tiver te enforcar na minha vida. Conseguiu não, filho? É por causa do cachorro redondo que a minha unha tá grande, entendeu? Conseguiu? Não, minha unha tá grande. O que é isso aí? Minha unha tá grande. Deixa eu ser mesmo. Só mostra a frente aqui. Não, querido. Tá bom, minha filha. Tá bom, minha filha. Não tá bom, não. Não precisa. É só mostrar a frente aqui. Só segura aqui pra mostrar a frente. Depois você tenta colocar. Olha que lindo. Que lindo é aquela Angelina, né? Ai, filho. É picado. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, mãe. Obrigada.